O que? Não, mano Sério, véi Sério, Robôzinho? Não acredito, mano Eu vou ter que falar com meus inscritos, mano Não, tudo isso, sério Tá, o que? Não Mano, não Nossa, véi, não E aí, pessoal, tudo belezinha com vocês? Galera, tu não tem noção de como Mano, o Robôzinho falou tanta coisa pra mim agora Cara, eu vou falar tudo pra vocês Não, eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês, é, eu vou falar Então, se inscreve no canal, ativa o sininho Não pula o vídeo que eu vou estar falando tudo pra vocês Durante o vídeo, tá? Então, não pula o vídeo Assista tudo até o final, tá? Bem bonitinho ali Demorou? Então, bora que bora pra esse vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e corre lá pro Guter Games também que tá tendo muita live Divertida lá, demorou? Então Bora que bora pro vídeo E aí, meus queridinhos, quero ver quem vai Acertar aonde eu estou aqui com a galera Não, quero ver quem vai acertar, comenta aí Que no final do vídeo eu vou estar falando pra vocês Aonde que eu tô, aonde que eu tô aqui Claro, eu não vou mostrar pra vocês agora Mas vai comentando, comenta aí Uh, quase mostrei, quase mostrei Comenta aí E não deixe de comentar E não deixe de comentar Porque lá no finalzinho do vídeo eu vou estar falando pra vocês Tudo, tudo Aonde que eu tô Quero ver quem vai acertar Comenta agora E aí, meus queridinhos Como estão vocês? Tudo belezinha? Tá, parei, parei, parei Vamos fazer um minigame aqui Porque, né A gente vai estar upando o nosso patch, né Meu querido Então vamos pra aqui Enquanto isso a gente vai conversando, né Galerinha Vamos conversando aqui Sobre essa Essa nova atualização, né Galera Essa nova atualização que tá vindo pro PKXD E vai ser incrível, cara Vai ser incrível de grande, mano O robozinho me falou umas informações ali Muito top Porque vocês, como vocês sabem O robozinho conversou diretamente com o cientista, né galera Então ele tem muitas informações pra nos dar E ele passou algumas informações pra mim, cara É, mano Ele falou umas coisas que eles conversaram lá O que que eles perguntaram pra ele E eu vou estar passando tudo pra vocês Então, meu querido Assiste tudo até o final Compartilha o vídeo com os amiguinhos Compartilha o vídeo, mano Assiste o vídeo e depois compartilha Pra eles saberem também dessas novidades E também, meu querido Se você é novo aqui E não tá inscrito no canal Se inscreve no canal, né Meu querido Se inscreve no canal Que vai ser divertido demais Eu tenho muito vídeo aqui pra vocês E a gente se diverte muito, né galera Se diverte muito E também Tá Se inscreva lá no Guter Games Tá Se inscreva lá no Guter Games Que lá também tem umas novidades Muito legal Tem live Tem vídeos Ó Se você gosta de Minecraft Vai pra lá Gosta de Among Us Vai também Gosta de PKXD Vai também Como é que tem vídeo de PKXD Gosta de GTA Vai também Gosta de Mano Se você gosta de qualquer jogo Vai lá, mano Tem muito jogo Tem muito jogo Eu iniciei até um jogo novo lá Muito divertido Pera aí Esqueci Eu achei que tava com o minigame Já ativado Tem um novo jogo lá Muito divertido, tá Tem até jogo de moto Tem jogo de carro Mano Tem muito jogo lá Divertido pra vocês, tá Então espero Espero vocês lá também, tá Então comenta aí Quem é inscrito Nos meus dois canais Comentei que eu vou querer Ah Vou querer adivinhar Não, adivinhar não Quero saber Adivinhar não tem como Como é que eu vou adivinhar Quem é Mas Voltando ao assunto Da atualização Meu querido Pra vocês, galerinha Não, comenta agora, tá Comenta agora O que vocês acham que pode ser Porque, cara Os cientistas Chamaram até cientista, mano Chamaram cientista Pra cuidar Dessa nova atualização Então vai vir Uma atualização Muito Muito Nova Tipo, muito nova Olha o português do Gota Muito boa, vai Uma atualização muito grande Cheia de coisa nova Porque, como vocês sabem Essa nova atualização Só a atualização Da Páscoa Veio muita coisa Muita coisa Tipo assim Uma atualização Cheia de coisas Desde Desde um baú Secreto Teve pet Teve minigame Cara, teve a ilha Toda Toda modificada Mano Teve até a pet shop Aliás Até a pet shop Virou um coelho Mano Foi uma atualização Assim gigantesca Mano Gigantesca Vamos levar o petzinho ali E eu vou estar falando Pra vocês também O que o robôzinho comentou Ele comentou muita coisa Cara Ele comentou muita coisa Uma das coisas Que ele comentou Foi que É, isso mesmo É É, mano É isso mesmo Mano É que vocês tem que Se inscrever no canal Mano Se inscreve no canal Aqui do Guter Mano Se inscreve no canal Do Guter Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma atualização Mano É isso mesmo Porque eu vou trazer Muita novidade Pra vocês Aqui nesse canal Então galerinha Uma das coisas Que ele comentou Foi que Os cientistas Chegaram aqui Ou eu tava olhando tudo Tá Ele tava olhando tudo Olharam tudo 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 Tava olhando as coisas Olharam esses daqui Esses itens aqui Vieram pra cá Olharam aqui também Viram que tem uns peixes aqui Gostaram dos peixezinhos Eles comentaram Olha que peixezinho bonitinho É Os comentários É isso E depois Eles tiveram aqui Nos pet pod Aí que O robozinho Ficou surpreso Porque depois disso Eles foram conversar Com ele Conversar e perguntaram Sobre se vocês Estavam comprando Muitos pet pod E se o pessoal Já tava completando Todos os pet pods Tipo assim Que perguntas estranhas Tipo assim Será que vai vir Foi minhas perguntas Assim O robozinho Também não sabe dizer O que que aconteceu Eles tiveram Fizeram várias perguntas Mas as perguntas Que mais Ficaram assim na mente Do robozinho Foi que Se o pessoal Tava gostando Desse pet pod Mega E se o pessoal Já completou todos E eu tava Analisando aqui Pensando Eu tava olhando aqui Galerinha Olha aqui Não, não, não Aqui assim Tá faltando um espaço Aqui, tá ligado Eu acho que pode ser Que venha mais Espaço pra cá Talvez mais pets Ou talvez mais um pet pod Diferente Né Pode vir muita coisa E também O robozinho Comentou que O seguinte Que eles comentaram Que tem um segundo andar Né galera Tem um segundo andar Na pet shop Quer ver? Aqui Tem um segundo andar Mesmo cara E se já tava Tinha alguma coisa Dentro daquele Segundo andar O robozinho Falou que não Então Ó Perguntaram se tem Alguma coisa lá em cima Será que vai vir Coisa lá pra cima? E eles também Perguntaram O porquê Essa porta ainda Não tava aberta Mano Ô Eu pensei Meu Deus Será que vai abrir Então Mano Porque essa porta Tava aberta Não E essa aqui Tá fechada Então eles perguntaram Porquê não tá aberta Mano Será que Será que vai vir Uma nova atualização Que vai mudar Totalmente a cara Da pet shop Tipo Coisas novas Porquê eles perguntaram Se tava aberta Porquê tava fechada Ainda Porque eu acho Que eles sabem De alguma coisa Tá Porque Robozinho Eles não iam falar Tudo pro robozinho Também né Eu acho que eles Deixaram alguma coisa Pra trás Sem parar O robozinho Não ficar sabendo De tudo E acabar me falando Porque Já me falou Bastante A gente falou Que perguntaram Se o pessoal Tava comprando Os pets Se o pessoal Já tinha Todos os pets Eu já tenho Todos os pets E também Perguntaram Dessa porta E até Do segundo andar Mano Cara Que que vocês Acham Que os cientistas Estavam fazendo Aqui dentro Do PKXD Mano Pode ser Que eles venham Pra modificar Os pets Talvez Com pets Com mais Coisas Tipo assim A gente pode Só dar um cara Pegar no cola Dar um carinho Será que a gente Pode fazer mais coisas É mano É Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta você mesmo Pode comentar Comenta agora O que você acha Que pode vir Pro PKXD Porque os cientistas Estavam aqui Agora Tantas perguntas E que pergunta Você faria Pros cientistas Se tivesse Cara a cara Com eles Agora Comenta aí Comenta aí Que eu quero saber De vocês Tá Então é isso pessoal Muito obrigado A você que assistiu Até o final Um beijão Até mais Tchau Tchau